Música Vamos de meteorologia? Existe uma baixa pressão atmosférica que se forma sobre o mar, na costa do sudeste do Rio de Janeiro, e está chamando muita atenção dos meteorologistas. Porque esse sistema que inicialmente a gente vê aqui, e é uma frente fria, ele pode se intensificar e gerar um ciclone independente, sem estar necessariamente associado a nenhuma frente fria. Então a previsão da queda de pressão é muito brusca, isso pode acontecer até este domingo. E aí com risco do sistema se formar numa tempestade subtropical. Se isso acontecer, o sistema vai ser batizado de acará, que é uma espécie de peixe. Só para vocês saberem, as tempestades subtropicais, elas estão associadas a ventos de até 83 km por hora. Existem algumas divergências das diferentes simulações atmosféricas computadorizadas em relação à posição deste ciclone, o que pode trazer estragos maiores ou menores, dependendo do quão perto ele está da costa. E isso ainda está em análise, tá? Ontem a Marinha já emitiu uma nota técnica alertando para a possibilidade de formação deste ciclone sobre o mar, a aproximadamente 235 km do sudeste da cidade de Arraial do Cabo, que fica aqui no Rio de Janeiro, tá certo? Nós vamos acompanhar a evolução da pressão do ar na costa fluminense nos próximos dias, junto com o meteorologista Arthur Miller. Por enquanto, o que a gente consegue ver nas imagens de satélite é essa banda de nebulosidade, que eu estou mostrando para vocês. Que é justamente a banda de nebulosidade que diminuiu as temperaturas de forma bem significativa no sudeste do Brasil. A gente estava passando por um calorão, aí, claro, a frente fria empurrou esse ar mais quente, provocou aquela sensação, assim, de temperaturas mais elevadas, muito calor, o abafamento. Mas agora, a gente está até, depois de uma quarta-feira de cinzas, também uma quinta-feira com temperatura mais amena, mais chuvosa, não só em parte de São Paulo, mas também no sudeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. São justamente as áreas onde, nas próximas 24 horas, há expectativa de chuva forte. É o que a gente vai ver no próximo mapa. Esse mapa mostra o acumulado de 15 a 20 de fevereiro, né? O que a gente chama de pêntada, o acumulado dos próximos cinco dias. Aí, a gente observa, aqui em alguns trechos, do sudeste de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, volumes que podem chegar, dando uma olhada aqui na escala para a gente, até 90 a 100 milímetros, inclusive com rajadas de vento mais fortes. Nestas áreas do sudeste do Brasil, a gente chama atenção para o café arábica e o café conilon, que podem ser prejudicados com essa banda de nebulosidade, esse sistema que vai trazer aí um tempo mais severo. Quando a gente pega e olha para o sul do Brasil, o que a gente tem é tempo mais firme. Até existe a expectativa de uma chuva fraca e isolada entre o Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, mas repare que no centro-sul do Rio Grande do Sul, nem sequer chove nos próximos cinco dias. E isso tem prejudicado bastante as culturas de verão, a soja, o milho, com estresse hídrico. O Rio Grande do Sul, depois de passar, a região sul, né? Dá para falar Rio Grande do Sul e Santa Catarina, depois de passar dos transtornos do ano passado, com as enchentes, as enxurradas, agora vive uma situação contrária, mesmo com o El Ninho ainda em curso. O sistema está enfraquecido, mas a gente vê, é uma mudança nesse padrão de chuvas. Com o tempo mais firme no sul e a chuva aumentando pelo Mato Piba. No Mato Piba, lá pelo sul do Maranhão, Tocantins e também o oeste da Bahia, a gente vai ver no decorrer dos próximos dias e principalmente após o dia 20 de fevereiro, um aumento das instabilidades. E esse aumento das instabilidades pode até atrapalhar os trabalhos em campo. Em Mato Grosso do Sul, alguns pontos vão ser beneficiados com chuva de 50 a 100 milímetros. Isso vai ser excelente para um estado que estava passando por estresse hídrico, inclusive com o problema das queimadas no Pantanal, que a gente noticiou aqui também no mercado e companhia. Mato Grosso com chuva mais significativa apenas na faixa leste e região norte, com volumes elevados na região de Manaus. Quem também não lembra o Rio Negro, que atingiu o menor nível em 121 anos no ano passado? Agora a situação é o contrário. Na região de Manaus e em boa parte dos rios que percorrem o estado, a gente tem muita água, inclusive com dificuldades no escoamento de produtos agrícolas nas estradas, porque excesso de chuva provoca isso também. Vamos ver outro mapa agora, olhando de 16 a 21 de fevereiro? Um aumento significativo em diversas áreas do Brasil Central. Tudo que a gente vê aqui em vermelho, laranja, também aqui em amarelo, são volumes, olha aqui na escala, de 90 milímetros para cima, até chegando a 130, 150 milímetros. Então, volumes muito significativos e confirmando aquela previsão que eu já dei no mapa anterior, que a chuva aumentaria demais lá na região do Mato Piba, em alguns pontos, sendo até em excesso para os trabalhos de campo, os trabalhos de colheita. Olhando aqui parte de Rondônia e Amazonas, também com volumes significativos de chuva. No sul, melhora um pouco onde? Para o norte do estado, que você vê um volume um pouquinho maior, no verdinho aqui, 60 milímetros acumulados. Mas a metade sul continua com chuva muito escassa. Vamos dar uma olhadinha agora no próximo mapa, que mostra a temperatura dos próximos cinco dias, tá? Uma média. Nas áreas onde a gente tem o sistema atuando no sudeste do Brasil, e o que a gente vê aqui em azul, está fazendo mais frio, tá? Não chega a ser um frio muito intenso, muito significativo, mas para essa época do ano, a temperatura está abaixo da média. Olhando aqui, olha, 24, 26 graus. Depois vocês vão ver em São Paulo como fica mais friozinho mesmo. Agora, Mato Grosso e principalmente norte de Mato Grosso do Sul, ali, divisa com o Mato Grosso, você tem temperaturas bem mais elevadas. Tudo laranja aqui e também vermelhinho, você vê que é 32, 34 graus. Ou seja, continua fazendo calor. Mas na mancha azul, aqui em Goiás, Minas, parte aqui da costa, Bahia e também no sul do país, temperaturas mais amenas, porque, claro, você tem o avanço da frente fria e aí na retaguarda desse sistema tem o quê? Tem um ar mais frio, que diminui as temperaturas em algumas localidades. E aqui, para a gente ilustrar, eu trouxe um outro mapa aqui que vai mostrar, na verdade não é um mapa, é uma tabela, tá? Vai mostrar aqui para vocês uma situação aqui bem interessante. Você tem aqui, olha, hoje, amanhã, sábado e domingo. O que vai acontecer em São Paulo? Hoje, um dia encoberto em São Paulo, com uma máxima que não passa dos 21 graus, tá? Ainda a condição de chuva, já para amanhã a temperatura sobe um pouquinho mais e aí no decorrer dos próximos dias, chegando até o fim de semana, vocês vão ter aí até 28 graus, mesmo assim com pancadas, mas em uma condição mais de verão, né? Calor com pancadas e verão. Eu queria só deixar claro aqui para vocês que vale muito a pena a gente lembrar que a gente falou agora desse sistema que pode transformar em uma tempestade subtropical, mas vale a pena relembrar que o sistema mais forte que já atingiu a costa do Brasil ele está prestes a completar 20 anos. Pois é, no dia 28 de março de 2004, o furacão Catarina atingiu a costa do Atlântico Sul com ventos de 180 km por hora, o que classificou o sistema na categoria 3 da escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5, dependendo da velocidade dos ventos. O fenômeno, ele ganhou esse nome por conta do estado, que provocou mais estragos. Ao menos 40 cidades de Santa Catarina foram atingidas e também parte do Rio Grande do Sul na ocasião. De acordo com o Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, quase 36 mil casas foram destruídas. O fenômeno provocou a morte de 4 pessoas e deixou mais de 500 feridas. E o prejuízo estimado foi de 1 bilhão de reais. Ou seja, a gente não está comparando, claro, os dois sistemas, mas está mostrando aqui que, às vezes sim, um ciclone que está previsto vira algo mais forte, como a gente está mostrando aqui, uma tempestade subtropical que a gente vai avaliar dia após dia aqui, porque mais do que fazer previsão do tempo, a gente também tem, sabe o quê? Monitoramento climático, que é muito importante ali das imagens de satélite da atmosfera. E se você quiser saber os detalhes da previsão a qualquer hora e em qualquer lugar, é só acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela e ouvir também o podcast Canal Rural Clima. É o único podcast diário aqui do Canal Rural que traz informações sobre tempo e clima, além de assuntos muito relevantes, como o impacto das mudanças climáticas no agronegócio, no Brasil e também no agronegócio do mundo. Você pode ouvir o podcast Canal Rural Clima nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Audacity e Apple. Não percam! Olha só, hoje a gente já subiu lá nas plataformas o número 301, hein? Não percam! Vamos para a interatividade? Com as perguntas que vocês enviam para a previsão do tempo. Começando aqui pelo telão, a Deusdete e o Arlisson Pereira. Como é que fica a previsão de chuvas para a cultura do leite na cidade de Porterinha, Minas Gerais? Querendo saber, então, como é que fica a condição das pastagens, para melhorar, então, o ganho desse rebanho, melhorar a produtividade também. A gente sabe que a pecuária leiteira sofre muitos problemas aqui no Brasil, né? Por causa não só do clima também, mas dos altos custos também, tudo que passou também lá pelo sul. Mas vamos dar uma olhadinha em Porterinha. Você tem, por causa deste sistema, essa frente fria que vai dar origem a uma baixa pressão, que pode dar origem a um ciclone, que pode dar origem a uma tempestade subtropical, tudo assim, possibilidades, tá? Você tem chuva muito forte nos próximos dias. Em alguns momentos, passando dos 40 milímetros diários. Isso até o dia 20 de fevereiro. Depois disso, uma janela de tempo seco. Em março, com algumas pancadas, mas depois do dia 6, 7, a gente já vê o tempo bem mais seco. Ou seja, tem que aproveitar essa umidade agora, que está prevista para os próximos dias, porque depois disso, a gente vai ficar com um tempo bem mais firme na cidade de Porterinha, Minas Gerais. Então, muito dessa umidade vai servir sim para uma rebrota de pastagens, vai ajudar bastante, mas a gente tem que estar atento também não só à previsão de curto prazo, mas também a de longo prazo, mostrando aqui que depois, em março e em abril, essas chuvas cortam. Vamos para mais uma? Luvanor. Sou do município de Chaxim, em Santa Catarina. E gostaria de saber como fica a previsão do tempo para os próximos 60 dias. Santa Catarina, como eu falei, que sofreu muito com o excesso de umidade no ano passado e agora está tendo até falta de chuva em alguns locais. Então, vamos dar uma olhadinha? É o que a gente vê bem certo aqui nesse gráfico. Existem episódios de chuva significativa, mas se você pegar até maio, a gente contabiliza três episódios com 40 milímetros de chuvas. Todo esse aqui que a gente vê, de 10 milímetros, é chuva de baixo volume acumulado, não consegue repor déficit hídrico. Então, se você avaliar que em três ocasiões você vai ter apenas 40 milímetros de chuva em três ocasiões, que seria o ideal que chovesse 10, 15 milímetros, pelo menos de 5 em 5 dias, não é uma situação tão favorável assim, contradizendo o fenômeno que está em curso, que é o El Ninho, que deveria potencializar as chuvas na região sul. Essa é a maior prova que o clima não é linear, nem mesmo falando de fenômenos climáticos, porque existem outras engrenagens na meteorologia atuando aqui nas cidades, não só o El Ninho. Vamos para mais uma? Olha só, o Davilho Guerini. Boa tarde, Canal Rural. Qual a previsão de chuvas para São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul? A gente tinha visto lá no mapa, que mostrava o estado inteiro, que a chuva ia melhorar em Mato Grosso do Sul. Vamos ver se no gráfico isso acontece? A gente vê aqui, olha, em São Gabriel do Oeste, bons episódios de chuva, pelo menos nas próximas 48 horas, depois continua mantendo uma manutenção hídrica, dá para a gente dizer assim, com 10 milímetros. Alguns episódios aqui no início de março, mas depois a mesma situação. Depois a chuva corta e o tempo fica completamente seco. Então ainda existem alguns pulsos de umidade para essa cidade, mas logo na sequência a gente vai ter algo semelhante ao que a gente viu lá na cidade de Minas Gerais. Tempo mais firme, tá certo? Vamos mais uma? Olha só, uma turma aqui, Simone, Ivone e Carlos Laranjeira. Tem previsão de chuva nos próximos meses em Riacho de Santana, na Bahia? Ah, eu acho que tem, vamos dar uma olhada? A gente tem aqui alguns episódios de chuva para o dia 20 de fevereiro, para o dia 5, mas não com volumes tão elevados assim. A chuva vai demorar para despertar em algumas áreas. Ela fica mais forte no interior da Bahia e no centro, nordeste, faixa leste de estado, não é época de chover agora na Bahia, tá? A chuva é provocada por lá por causa das ondas de leste, que não é o sistema que está atuando agora. Por enquanto o que a gente vai ver é chuva bem no interiorzão do Mato Piba. Então o oeste da Bahia é com grandes volumes, mas não vai ser o caso de Riacho de Santana, tá certo? E se você quer ver a previsão do tempo da sua região aqui no Mercado e Companhia, é super fácil, tá? Manda para a gente uma mensagem para o número que aparece aí na sua tela, 11-943-13-4234. Então aponte o celular para o QR Code também que está na sua tela. É muito fácil, super simples. Envie também o seu nome, a sua cidade, seu estado, além de falar, claro, o que você produz na sua região, passar mais informações para a gente, assim a gente consegue dar uma previsão do tempo mais personalizada.